Estamos com o Sérgio Gonçalves, Diretor Comercial da Kawasaki. Sérgio, parabéns pelos dois novos modelos. Qual a importância desta ZX6R e da ZX4R que estão agora a lançar? Obrigado também pela oportunidade de falar destes dois novos modelos. Dois de seis novos modelos que a Kawasaki já apresentou para a gama 2024. No caso da ZX6R é o ressurgir ou o regresso de uma moto tão aguardada e que teve sempre tanto sucesso, editou tendências durante muitos anos nas supersportivas média cilindrada e, portanto, era um modelo que os clientes nacionais e europeus já ansiavam há muito. Aqui está ela, completamente renovada, cheia de tecnologia e pronta para ditar novamente as tendências deste segmento e desta gama de cilindradas. A 400 não é menos espetacular? Não, não é menos espetacular. São dois conceitos um bocadinho diferentes até no posicionamento da gama. Embora tenham ambas enquadramentos no segmento das ninja, que é tão característico na Kawasaki, a ZX4R tem ainda uma importância acrescida em tudo o que é a gama Kawasaki. Porque é uma moto que, para além de ser uma ninja, espelha bem a paixão que a Kawasaki põe em todas as motos que faz e a necessidade que tem constante de alimentar essa paixão nos seus clientes. Portanto, é uma moto um bocadinho mais exótica, não tão comercial, mas que também serve exatamente, como disse, para a Kawasaki alimentar a paixão dos seus clientes, porque é sempre algo diferente e algo inovador. Fala-me dos respectivos preços e disponibilidade. Os modelos devem chegar ao mercado nacional já este mês, a terceira ou quarta semana de outubro. Seremos também um dos primeiros países da Europa a receber estes modelos. Fomos o primeiro a apresentar, conforme eu tive a oportunidade de referir. A ZX6R tem um PVP definido de 13.590€, bastante competitivo. A ZX4R de 10.390€. Obrigado, felicidades com estes dois modelos.